Fala galera, meu nome é Lucas Martins Schianti, eu tenho 16 anos, eu sou artista circense, especialista em tecido acrobático, monociclo e malabarismo. Além disso, eu sou praticante de yoga e eu gostaria muito de ter a chance de participar e ganhar o prêmio de vocês. E por isso eu vou demonstrar um pouco do que eu faço. É isso aí. É isso aí.